Vem comigo, vai! O maior é não cantar Por quê? Sempre vale a pena sonhar Os sonhos podem se realizar É uma prova de acreditar Que o impossível faz o que é bom Vem comigo, vai! Assim eu vou viver Na esperança de um dia conseguir Realizar o sonho de ver você voltar a sorrir Quando em seu coração a luz e Deus voltar a brilhar Quero ouvir vocês, a gente quer ouvir vocês Vem, na palma assim, vem comigo, vem comigo Já deu, vai! Ou é preciso prosseguir pra vencer É preciso lutar Sabe por quê, galera? É! O sonho não acabou O maior erro É não tentar Sempre vale a pena sonhar Os sonhos podem se realizar É uma prova de acreditar Que o impossível vai conseguir Assim eu vou viver Na esperança de um dia conseguir Realizar o sonho de ver você voltar a sorrir Quando em seu coração a luz de Deus voltar a brilhar Voltar a brilhar Voltar a brilhar Voltar a brilhar Sempre vale a pena sonhar Os sonhos podem se realizar Os sonhos podem se realizar E é uma prova de acreditar E o impossível que o impossível essa noite pode acontecer Assim eu vou viver na esperança de um dia conseguir Realizar o sonho de ver você voltar a sorrir Quando em seu coração a luz de Deus voltar a brilhar Quando em seu coração a luz de Deus voltar a brilhar Bonito demais Voltar a brilhar